Secretários de Segurança Pública, comandantes das polícias militares e superintendentes da Polícia Federal participaram da 36ª reunião do Conselho de Segurança do Nordeste O encontro em Salvador promove a troca de informações e um debate sobre crimes de fronteira que afetam a região Essa visão que nós temos de interagir, integrar essa polícia militar é visando dar tranquilidade à nossa população Hoje nós temos a preocupação da migração entre as pessoas que praticam esses delitos de um estado para outro E esse conselho aqui também visa interagir e integrar as ações também de polícia e consequentemente trazendo tranquilidade à comunidade não somente do estado da Bahia, mas também em todo o Nordeste As atividades que nós realizamos em cada estado, normalmente elas têm consequências nos estados vizinhos Então é importante que a gente esteja aqui debatendo e fazendo coisas novas, apresentando sugestões apresentando experiências que são realizadas em alguns estados para que os outros possam também copiar aquelas boas experiências, experiências exitosas, para que a gente melhore a segurança pública na nossa região Uma das experiências apresentadas foi o Pacto pela Vida, que reúne uma série de ações sociais e de segurança na busca pela redução dos índices de violência na Bahia No primeiro semestre deste ano, a redução foi de 10,8% Já foi feito um balanço do primeiro semestre, um balanço muito positivo e a nossa expectativa e a realização do Conselho faz parte também desse esforço no sentido de a gente agregar mais valor ainda e fazer com que no segundo semestre nós tenhamos ainda uma queda maior nos índices de criminalidade apresentados até aqui Então, vamos lá